Vamos fazer um samba de garfieira, hein? Dançando garfieira, senhor. Se acaso você chegasse No meu barraco encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já, já Te abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu Barraco à beira de um recar De um bosque em clube De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Nossa homenagem a Elza Soares Se acaso você chegasse No meu barraco encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já, já, já Te abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um recargo De um bosque em flor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Que tanto leva a flechada do meu olhar Que no peito até parece sabe o que Tava de tirar o álvaro Não tem mais onde curar Que no peito até parece sabe o que Tava de tirar o álvaro Não tem mais onde curar Seu olhar mata mais Do que bala de carabina Que veneno estriculina Que peixeira de baiano Seu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel Mata mais Do que bala de revólver Mais Professor Pedro Professor Pedro Que dança Dá show lá no Rio de Janeiro Nas grandes garfieiras lá do Rio Essa é pra você Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Não adianta sair Curtir por aí Entrou na minha Não consegue mais sair Não adianta dizer Que você não me quer Que não dá pé Oi, 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 oi Parabata Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Simbora Vai, vai, vai E tem show de dança na pista Nem vem de ser A vida é séria E nesse balo Ninguém me pega Tô esperando a decisão Sim ou não Oi, 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 oi Parabata Parabata Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Oi, oi, oi Parabata 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 Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Mas Agora vocês vão ter um show Aqui no palco Eu vou apresentar os nossos músicos Eu tenho o prazer de trabalhar com os melhores músicos de Minas Gerais Nos secados, o nosso maestro Maestro Otton No calvaquinho Meu amigo Rodrigão Rodrigão, chega aqui Chega aqui Na sanfona Meu amigo Vanderlei Brasileirinho Quero que o brasileiro irá no calvaque, hein Ô É o calvaquinho do Rodrigão Chora, calvaquinho Chora, calvaquinho Chora, chora Chora, calvaquinho Chora, calvaquinho Chora, calva pow Chora, calva connector Chora, calvaanten Hora, calva inteiro Pessoal Mas agora, Rodrigão, você vai pra lá Nós vamos fazer o bicho carpinteiro Meu amigo... É o Vanderlei na sanfona Chora, sanfona Judia dessa caita preta, Vanderlei Sacude ela Banja lá treme, balança caita Oh! Eu quero ver poeira no chão Mais Eu vou deixar vocês agora Ele que é considerado o melhor tecladista das Minas Gerais Meu amigo, o maestro Tio Tônio No pulinho do Tico Tico Eu quero ver o som do Tico Tico no voo bar É o Tico Tico Você que tem problema de coluna Pico de papagaio, artrose, artrite Hemorroida É só dançar que sara tudo essa dança Mas o meu amigo, Tio Tônio Vai usar todas as teclas do teclado agora Vai passear em todas as teclas, quer ver? Vamos fazer a miloga Ela mirou E 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 Amém. 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 Eles vão ganhar um pão com salame depois do baile, esses meninos, viu? Merecem. Seguimos com o programa Fatos e Imagens aqui do Viver Se Envelhecer em Paraíba do Sul. Agora eu estou ao lado da Eunice, carioca, né? Participando dos grandes eventos aqui na nossa região. E participo aqui no programa Fatos e Imagens. Eunice, boa noite. Boa noite, Jorge. É um prazer ter você aqui no nosso programa. E você veio pela primeira vez aqui em Paraíba? Estou vindo pela primeira vez. Estou, assim, encantada. A receptividade da Janete. Um baile maravilhoso. E eu conheci o baile pelo YouTube. Era pandemia, né? Estava na pandemia. Então a gente não tinha o que fazer. Eu comecei a ir pro YouTube buscar baile, que eu sempre postei de baile, de dança no salão. Aí que eu conheci vocês. E através do YouTube na pandemia? Na pandemia, Fatos e Imagens. Canal 3. Isso, isso, isso. O que que eu fiz? Aí fiquei assistindo os bailes. Que eu assisto até hoje, né? Assisto até hoje. Aí eu vi telefones. Vi o telefone da Janete. Foi a primeira que entrei em contato. A Janete. Fui em contato com ela. Marquei baile várias vezes. Não deu pra eu vir, tá? Depois eu peguei o telefone do Sérgio Toledo. Ele me deu o contato da Ivoneide. Maravilhosa. Gente, parece assim, família, né? Parece que nós estamos em família. Uma coisa. Então eu vim hoje pela primeira vez. Estou conhecendo aqui. Paraíba do Sul, né? Ontem eu estive lá no... Grupo dos Trezes. Grupo dos Trezes. Olha, eu gostei tanto. Tanto da cidade. Eu estou pensando em vir pra cá. Juro, porque é a cidade tranquila. Você chegou aqui quando? Quinta? Eu cheguei sexta-feira. 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 E foi no Grupo dos Treze? Fui no Grupo dos Treze. Já veio aqui. Estou vindo aqui. E minha vontade é ficar. Infelizmente, vou ter que ir embora amanhã. Mas não vai voltar a oportunidade. Vou voltar outras vezes, mas muito bom. Eu assisti e estava ansiosa para vir com ele pessoalmente. Muito obrigado. Entendeu? Muito obrigado por você nos assistir lá através do YouTube. Muito obrigado por você ter vindo. E aí? Está gostando? É aquilo mesmo que você vê? Olha, melhor ainda. Ao vivo é melhor ainda. E eu, olha, só durmo assistindo os bailes. É mesmo? Só durmo, assisto os bailes, aí vou dormir. Ah, que legal. Todos os dias. Ah, bom. Pelo menos nós estamos indo para a cama com ela, viu? Isso. Estou indo para a cama com vocês. Pelo menos assistindo o nosso programa. Agora, eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer a forma com que você chegou até a gente. Porque é tantas pessoas que nós conversamos aqui que você de repente chegou e falou, olha, eu quero falar contigo, Verde Londres e tal. Pode chegar. Eu te reconheci. É, eu te reconheci. Eu te reconheci. Eu me dou uma boa noite. Eu te assisto. Poxa, que bacana. Isso. Muito obrigado. Mas isso é muito importante para nós. É verdade. É muito importante. Eu espero que você retorne outras vezes. Vou retornar com certeza. Que você volte. Que você curta. E a gente vai estar sempre aqui batendo esse papo e registrando. E agora você vai se ver no YouTube. Muito obrigada. E eu trouxe um casal também. Trouxe um casal. Eles estão gostando muito. E eu divulgo muito vocês. Muito obrigado. Eu divulgo. Muito obrigado. Tá bom. Boa noite. Muito obrigada. Que Deus te ilumine. Obrigada. Saúde para nós. Para todos nós. Estamos juntos. Olha. Jeanette. Ivoneide. Vocês. Não tem preço. Viu? Gostei muito. Tá? Acho que é. Muito obrigado amigo. E até breve. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Segue o Fatos e Imagens. Ela é a dona de tudo. Ela é a rainha do mar. Ela vale mais para mim. Que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda. Que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre. Eu te perca Pinheiro. Que o céu, que eu levei. Eu tenho um dano, que eu tenho que dar. Se você me lembrar. Uma das doutas. Você e o amor? Uma das doutas. Com essas doutas. Você e o amor? Nossa douta é a minha, minha. Uma das doutas. Você e o amor? Que um dia o ganhão. Você e o amor? Volto a ti e me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu me lembro chinelo na mão O avental todo sujo de ouro Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe Conversar tudo, tudo de novo Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do lar Ela vale mais para mim Que o céu e a terra e o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Nas mãos o Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci e o colinho perdi Volto a ti e me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro chinelo na mão O avental todo sujo de ouro Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo Eu costumo dizer Que o amor de mãe É aquele amor sem limites E essa eu vou cantar pra minha mãezinha Que tá lá em Minas Gerais Lá em Ubar Essa é pra dona Terezinha Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela, por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo, tudo, tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade É pra eternidade Eu tenho esquecido de mim Mas dela Eu nunca me esqueço Por ela Por ela esse amor Esse amor ser mais bonito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limites O maior e o mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo, 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 tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela Porque ela é tudo, 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 tudo Minha vida O tempo passa tão depressa, mas nem me deixou Jovens, tarde de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões de gente numa festa de sorriso e cura Jovens, tarde de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Naquelas tardes de guitarra, sonhos e emoções O que foi felicidade, agora mata de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Valciano Velhos tempos, belos dias Nossa homenagem ao Domingão do Cantagalo Eu me lembro com saudade do tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas nem me deixou Jovens, tarde de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões de gente numa festa de sorriso e cura Jovens, tarde de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Oh yeah